Falando assim, pouco me referi ao general Miguel Costa, mas devo dizer algumas palavras sobre ele ainda, porque é uma homenagem a ele que aqui estou, e com síntese que estou cumprindo um dever de homenagear o seu secretário. O general Miguel Costa, com ele tive essa primeira discussão, que não foi discussão porque entramos em acordo de que a estratégia devia ser mesmo essa que foi traçada. Daí em diante, nunca houve um único desentendimento entre o chefe do Estado-Maior, que era eu, e o comandante da coluna. Tinha inteira liberdade de ação por parte dele, mas também me considerava um subordinado do general Miguel Costa. Ele era o comandante da coluna. Alguns anos atrás, ali parece que por 58, eu soube de um artigo do irmão do Lourenço Moreira Lima, que foi secretário da coluna, o general Felipe Moreira Lima, em que ele utilizava uma ordem por mim, traçada, para atravessar o rio São Francisco. Eu elaborei todo um plano para atravessar o rio São Francisco. E mostrava como eu me dirigia ao general Miguel Costa, não dizendo que aquilo é que era o verdadeiro. Eu dizia, julgo que o melhor a fazer é isso, assim, assim. Me dirigia a ele, nessas palavras, isso consta até do livro de Moreira Lima, sobre a marcha da coluna. Quer dizer, eu fiz o plano todo de travessia do rio, o general Miguel Costa estava muito mais à retaguarda, porque a coluna marchava em destacamentos distanciados uns dos outros, muitas vezes alguns quilômetros de distância entre um destacamento e outro. E eu estava na vanguarda justamente porque tinha que preparar um plano de travessia do rio, que era um rio de três quilômetros de largura, e exigia um plano bem elaborado. Mas é que eu elaborei o plano e mantei ao general Miguel Costa nesses termos. julgo que o melhor a fazer é o seguinte, e ele enumerava as medidas a tomar. Mas, no entanto, eu não podia esperar que ele chegasse, eu ia, ao mesmo tempo eu tinha que realizar. E ele compreendia isso perfeitamente, né, que aquilo que eu dizia julgo necessário já estava sendo posto em prática. Porque tinha que tomar as medidas para iniciar a travessia do rio, que ia ser demorada, ou seja, alguns dias para atravessar um rio tão largo. E essa era a norma, em geral, entre nós e tivemos, conversávamos muito nos acampaneiros, e nos relacionamos muito bem, respeitávamos, o geral Miguel Costa era respeitado em toda a coluna e querido por toda a cláusula.